Está começando mais um programa A Voz da CDL, a entidade que há 40 anos é a Casa do Logista em Patos de Minas. A Modernização das Leis Trabalhistas vai ajudar a retomada do desenvolvimento de nosso país, com medidas positivas para a economia. Com as novas regras, o país deve criar 1,5 milhão de novos empregos, derrubando uma série de limitações impostas pela legislação, que está em vigor há mais de 70 anos. A defasagem dessas leis antigas acabou forçando muitos trabalhadores a ficarem na informalidade, sem nenhuma garantia, como férias, previdência, FGTS, 13º salário ou descanso semanal remunerado. A nova legislação foi aprovada após diálogo entre Congresso e sociedade, com representantes de diversos movimentos sindicais. E suas novas regras trazem o Brasil para o século XXI, criando novas formas de contratação e gerando mais empregos. Isso tudo será feito preservando os direitos do trabalhador e fortalecendo as negociações entre as partes. Conheça melhor os principais pontos da modernização trabalhista. Negociação coletiva O livre acordo coletivo entre trabalhadores e empresários, previsto na Constituição e já reconhecido pelo STF, vai ter força de lei. O diálogo evita a burocracia judicial e garante a segurança jurídica ao trabalhador. Trabalho intermitente O trabalho intermitente também oficializa a jornada 12 por 36, já utilizada por bombeiros, enfermeiros, vigilantes e etc. E garante o direito a férias de 30 dias e horas extras. Contribuição sindical O imposto sindical, que soma 4 bilhões ao ano, não será mais obrigatório. Ou seja, ninguém mais terá seu dia de trabalho descontado do contra-cheque sem sua autorização. Home office Já são quase 20 milhões de trabalhadores em home office no Brasil, sem regulamentação pela CLT. O trabalho passará a ser regido por regras claras, possibilitando novas contratações nessa modalidade. Divisão das férias Os 30 dias de férias agora também podem ser fracionados em dois ou três períodos, trazendo flexibilidade tanto para o trabalhador como para a empresa. Modernização Trabalhista O que é bom para o Brasil, é bom para você! Ter um negócio gera muitos desafios. E é para ajudar você a alavancar a sua empresa que a CDL Patos de Minas oferece diferentes soluções. E é para ajudar você a alavancar a sua empresa que a CDL Patos de Minas A CDL Patos de Minas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O associado pode entrar em contato, agendar o seu horário Nós temos lá dois agentes à disposição E bastante preparados para emitir o certificado Com muita agilidade e presteza Olha, basicamente o Certificado Digital é um documento de identificação eletrônica Ele funciona como uma assinatura digital Então ele serve para assinar todos os documentos eletrônicos Ele traz mais segurança e agilidade Porque com ele você consegue assinar qualquer tipo de documento digital Onde você estiver em qualquer lugar do mundo Sim, as principais aplicações do uso da certificação digital é Emissão de nota fiscal eletrônica, assinatura da nota fiscal Acessar os sistemas do governo, como Receita Federal, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho Fazer login em sistemas, né, nas plataformas digitais Sim, os dois precisam, mas pessoa jurídica é obrigatória Pessoa física depende da atividade que ela for exercer Pelas vantagens que a CTL oferece Hoje a gente trabalha com um preço muito atrativo no mercado O nosso certificado, o tempo de liberação é o mais rápido do mercado Também a gente libera o certificado no prazo de duas horas A gente trabalha com dois agentes emitindo o certificado digital O que torna muito mais rápido para o cliente E a gente trabalha também com forma de agendamento e sem agendar Então às vezes o cliente não consegue ligar antes, agendar Ele chegando aqui a gente consegue encaixar, consegue atendê-lo Justamente por essa facilidade que a gente tem Tente imaginar um mundo sem tecnologia Já imaginou o seu dia a dia sem telefone ou internet? Agora imagine seu negócio preso às dificuldades do dia a dia Com certificação digital, sua empresa estará livre Para fazer transações online de forma fácil, ágil e segura Acessar os serviços da Receita Federal Transmitir informações sobre FGTS e Previdência Social Assinar documentos eletrônicos com validade jurídica E possuir segurança nas transações e muitas outras vantagens Faça a certificação digital da CTL de Florianópolis E suas operações digitais serão feitas com muito mais segurança Com atendimento personalizado e preços atraentes e competitivos Depois de saber de todas estas vantagens e benefícios Tente imaginar sua empresa sem tudo isso Não perca mais tempo Seu negócio não pode ficar preso às dificuldades O dia dos namorados passou Mas a campanha Amor a Bordo da CDL Patos de Minas continua em vigência E se você comprou no comércio de Patos de Minas e recebeu o seu cupom numerado Não deixe de participar da promoção e concorrer a uma viagem romântica Com seu respectivo namorado ou namorada Para participar é muito simples Você vai visualizar o número do seu cupom E postar na rede social uma foto com seu par romântico Nessa foto você vai marcar a CDL Patos de Minas E também as hashtags Amor a Bordo, CDL Patos de Minas E o número do seu cupom Você tem até o dia 16 de junho Às 23h59 Para postar a sua foto Ao final deste dia Todas as fotos que estiverem seguindo as regras da promoção Serão colocadas em um álbum para votação No Instagram E outro no Facebook As fotos mais curtidas serão as campeãs da viagem Um dos diferentes da CDL Patos de Minas Com certeza são as suas promoções Com um pequeno investimento Através do fundo promocional O associado recebe as campanhas das principais datas Para o comércio Em 2019 já tivemos as raspadinhas no dia das mães O dia dos namorados está em vigência E a próxima campanha é o dia dos pais Mas com certeza Aquela campanha que desperta maior interesse Tanto do comerciante quanto do consumidor É a campanha de Natal E o consultor comercial Caio Vai falar mais com a gente Sobre a adesão E aí E aí Tanto do comerciante quanto do comerciante E aí E aí Tanto do comerciante quanto do comerciante E aí E aí Tanto do comerciante quanto do comerciante E aí E aí Tanto do comerciante quanto do comerciante Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.